É bastante interessante e está cheio de exemplos práticos deste tipo. E então o projeto em concreto que nós desenvolvemos na Faculdade de Engenharia tem a ver com a exploração do historial dos artigos. E da base parte da ideia, do conceito, da possibilidade de usar o historial de um documento para melhorar a pesquisa. Em vez de olharmos apenas para o estado atual daquele documento, tentar ver de forma que o historial dele pode dar algumas informações que facilitem a pesquisa, que facilitem determinar se tem maior qualidade, se tem maior qualidade. E estas foram as questões iniciais que na altura tínhamos, antes de eu ver o inicial trabalho. Então como inclui o conteúdo de um documento, as edições do documento seguem o padrão neutro, é possível extrair informação do perfil de edições, como já viram antes aquele exemplo que mostrei sim, já isso já era algo conhecido. E então olhamos para o historial de revisões de um artigo, há alguma página com a qual presumo estão familiarizados, e existe informação sobre a data em que a revisão foi feita, o autor, e tipicamente o sumário. Nós, neste caso, olhamos apenas para a data. E o que é possível é identificar um padrão de atividade ao longo do tempo. Isto aqui é o padrão de atividade para o artigo sobre os Jogos Olímpicos Verão, foi usado aí na Wikipédia em inglesa porque é bastante mais rica em termos de edições, e em termos de historial. Na portuguesa, estes perfis ao longo do tempo não são tão expressivos. E veem que ao longo do tempo há aqui uma atividade e há picos associados aos momentos em que houve Jogos Olímpicos Verão em particular, em 2004 e 2008, e surgem de forma bastante expressiva. Por isso, para sermos promissores, explorar um pouco esta ideia. Vimos que os acontecimentos recorrentes também se refletem neste perfil, por exemplo, ali na Volta à França existe um pico associado a cada edição, no verão de cada ano, em julho, acho que é de cada ano. Há ali algo estranho aqui, dois picos próximos no mesmo ano, que poderá ser interessante se investigar, não sei o que é que se desejará, no caso do Alckmin, é uma coisa que é sempre popular. No Super Bowl também, todos os anos, no início em janeiro, picos associados, à altura em que os editores vão atualizar as informações, etc. Acontecimentos Inesperados refletem-se desta forma. É aqui o caso das eleições americanas da vice-candidata da oposição, dos republicanos, Sarah Pellner, apareceu assim de repente. É um dos ativos que mais edições têm instantâneas no mês, isto é, 6 mil, mais de 5 mil edições no mês. No caso, quando alguém morre, não é bastante frequente este tipo de padrões, isto é, sempre morre alguém famoso, há um pico, muitíssimo acentuado, no número de revisões ao artigo da Wikipédia. Os acontecimentos regionais também têm alguma expressão nas edições, isto é na Wikipédia inglesa. A página, por exemplo, do Camaque Silva, tem um pico associado às eleições presidenciais de 2006. Quando colocamos lado a lado a página do José Soga de Santana Logo, temos um pico simultâneo associado às eleições legislativas de 2005. E depois, à frente, há mais atividade, mas eu não a apresentei toda. As comparações de lado a lado, como esta, permitem-nos ver a dimensão da atividade, que não diz mais do que isso, para fazer leituras muito mais sofisticadas disso é completamente difícil, é prematuro, digamos assim. Portanto, podemos ver que George Bush sempre foi uma figura polémica e popular na Wikipédia. Combrar, combrar acabam, ainda se mantém com bastante destaque. Aqui embaixo comparam os artigos de 2005 com o artigo de 2008. Os artigos do ano, o artigo de 2005, reúne todos os acontecimentos, uma ligação para todos os acontecimentos de 2005, o 2006 para os acontecimentos de 2006 e assim sucessivamente. São boas formas de estimar, talvez, a atividade geral da Wikipédia. de 2005 a 2008, a atividade de revisões associadas a ser artigos cresceu muito, e o 2009 é maior, e o 2010 já promete ser ainda maior. Estes perfis permitem esta observação bastante direta. Esta ferramenta está online, naquele endereço live que tem ali embaixo, podem gerar este perfis, coloca o nome do artigo, com dois artigos e é apresentado o perfil temporal do artigo. É preciso ele fazer comparações lado a lado com mais do que um artigo, com dois artigos em concreto. Para já, funciona apenas na versão em beleza. As explorações que fizemos na portuguesa realmente têm uma expressão menor. Os perfis não são tão ricos, não são tão expressivos. Este é um problema que surgiu durante este trabalho, e há alguém que temos vindo a trabalhar. Por exemplo, quando olhamos por um perfil, o que é que significa? Falta ali o título desta página, a página sobre o sentido de fossa, que era um conhecido aventureiro norte-americano, que faleceu ali num daqueles picos, mas tem um conjunto de picos associados a ele, e quem não estiver familiarizado pelo personagem, não souber quem é, também não consegue perceber a que é que servem aqueles picos. Vimos por isso, e isso é um problema que surgiu enquanto começávamos a instigar e a traçar lá que fizemos que era algo interessante conseguir, por exemplo, para um determinado pico, saber qual é o sumário associado àquele pico. É uma atividade diferente daquela que é feita na sumariação do artigo da Wikipedia, que é uma área em que há a recuperação de atividades, é a sumariação automática de um artigo completo, aqui não. Aqui é sumariar o que aconteceu naquele conjunto de 500 revisões, que correspondem a um pico, ou sumariar o que aconteceu noutros conjuntos menores apenas sem revisões, mas é um trabalho e é algo que estamos vindo a desenvolver, a estudar na Faculdade de Estenidade. Acho que estou a chegar ao fim. Aqui já tem uma listagem de alguns dos recursos principais, para quem estiver interessado, para perceber onde é que pode ir buscar as informações, os dados. A Wikipedia fornece diretamente arquivos onde são reunidos as cópias dos dados disponíveis. Existem os arquivos para cada idioma da Wikipedia. O conjunto de artigos da Wikipedia inglesa tem um pouco mais de 100 gigabytes em formato não comprimido. Se incluímos o historial completo, isso passa aqueles 5.6 terabytes. Inclui quase toda a informação, porque infelizmente não inclui a informação dos artigos apagados. Os artigos foram apagados e o livro não está naquele historial. Isso também é informação, e eu acho que era interessante ter acesso a isso. O que é apagado também diz muito sobre a dinâmica interna da Wikipedia e do sistema. A API, a tal interface que permite automaticamente aceder a dados parcelares. Em vez de termos acesso à coleção inteira, a API da Wikipedia permite-nos aceder programaticamente a partes. Esta ferramenta que eu apresentei agora faz isto. Quando nós colocamos o nome de um artigo, ela vai automaticamente buscar informação só daquele artigo, constrói o perfil temporal e apresenta-o. Outra fonte para aceder aos dados da Wikipedia para a investigação são as tais coleções preparadas e processadas por terceiros, como a DBpedia, que é uma coleção apenas dos factos, aquelas infocaixas. A UIR e IAGO, que também é uma iniciativa nessa área que reúne apenas factos e conceitos já extraídos e processados. Uma listagem de aulas-projetos, apenas constatífica. Há realmente muitos projetos. Nesta área, o Wikify é uma ferramenta que permite, para qualquer página web, associar ligações para artigos da Wikipedia. Por exemplo, se colocarmos lá a página de um artigo do público, automaticamente esta ferramenta coloca links para as entidades que reconhece e associa isso com um absolutito ou com os atalhos para as páginas da Wikipedia. Por exemplo, num artigo sobre o José Sócrates, se tiver lá vai desde o José Sócrates, o primeiro-ministro, o Santana Lobo, sei lá. Esses termos, ou essas entidades mencionadas, automaticamente é criado ou colocado um link sobre elas. É uma coisa interessante para acelerar a leitura de artigos com conceitos, com os quais poderámos também disponibilizados. Este código é um motor de busca que faz uso do tal conhecimento destes conhecimentos, destes conceitos, para expandir as interrogações, para associar conceitos, tem bastante interação, não é um pouco diferente do Google, em que introduzimos um termo e consultamos as respostas. Este aqui há uma parte dinâmica em que podemos navegar sobre os conceitos. Este vídeo, acho que o órgãos é suficiente, mas as pessoas que são editoras ou que trabalham na edição da Wikipedia acho que serão particularmente interessante, porque associa a cada artigo uma pequena caixa com informação sobre quais são os autores da Wikipedia que estão mais ativos naquele artigo em particular, quando é que tiveram a última edição, é bastante interessante para quem faz trabalho de edição e de promoção de conteúdo associada à Wikipedia. E acho que é tudo, Capinha. Obrigado. Tem alguma coisa? Agora, normalmente as perguntas são para nós. Esta pergunta é mesmo para o meio-se aqui. Por exemplo, falou na parte da extração de dados, como é que nós podíamos ser mais, agora já não é uma expressão user-friendly, mas mais amigos de vocês e, ou seja, para as coisas ficassem mais fáceis também para vocês extrairem os dados e tratar os dados. Ou seja, que a Wikipedia seja usada, a Wikipedia e os outros projetos, sejam usados não só para distribuir informação livre, mas já que seja minimamente preparado para gravar os dados para o que vocês precisarem. Essa não é minha área de investigação, mas a API da Wikipedia já é um contributo bastante importante nessa área, porque o acesso é feito através de pedidos diretos, específicos, a primeira página, junto de página, e os resultados ouvidos já vêm num formato estrutural, em XML. Por isso, a API da Wikipedia tem sido uma iniciativa que é relativamente recente, acho que foi lançada em 2007, por aí, mas tem ganho bastante atenção. eu estou na lista da API e vejo que tem crescido muita atividade. Por isso, acho que será uma das formas de continuar a fomentar estas questões. Vai ser outra. A outra forma, é através das caixas de predefinições, que realmente é a forma maior, bastante prática, formatada de aceder a FART, os instintos iguais e, em vez de processar o texto natural, limpo, o uso destas caixas é a forma natural. Para além disso, acho que seria sair muito da natureza da Wikipedia, tem que estar estruturado mais ou obrigar esta imposturação. Tem que ser um compromisso entre o que é trabalho de edição que resulta para o público e aquilo que depois pode ser explorado. E acho que o Ónus deve estar mais do lado dos investigadores em que buscar, e menos do vosso, em prejudicar os artigos ou dar trabalho em excesso aos editores ou aos produtores contigo.